Baby B23, Larissa Santos explodiu após corrigida inúmeras vezes por português. Larissa Santos se sentiu constrangida na noite da última segunda-feira, 30, após ser corrigida por cara de sapato. Em conversa sobre a dinâmica das provas, a professora falou menos ao invés de menos para explicar o seu ponto de vista. Como tem muita gente, eles elaboram uma prova para menas pessoas, disse. Menos. Corrigiu o lutador de MMA. Muito constrangida, Larissa se retratou e corrigiu sua fala. É, menos. Assim que foi corrigida, Larissa afirmou estar brigando, pois a todo instante é corrigem. Amigo, não é só você. É que todo mundo me corrige o tempo inteiro, e eu fico me sentindo inferior. Eu nunca tive esse lugar de me sentir inferior no falar, desabafou. Cara de sapato se desculpou, dizendo que achou que estava fazendo certo. Não se sinta. Pelo amor de Deus. Eu pensei que tu queria ser corrigida, perdão, pediu o pugilista. Aqui eu fico me sentindo assim, e não é só você, é o tempo inteiro as pessoas. Fico me sentindo burra, explicou a personal. Confira o momento completo. Fred também a corrigiu em outro momento. Enquanto estavam no quarto do líder, o jornalista decidiu alertar sobre a pronúncia correta da palavra trouxe. Já que Larissa Santos fala trouxe em todos os momentos. Posso te falar uma coisa, e você não me leva ao mal? É que você fala trouxe, e é trouxe. Afirmou. Larissa afirmou que não tem problema, que este é o jeito que ela realmente fala. Por isso que eu te perguntei, se você quiser que eu dê um toque outro, completou o jornalista. Fique por dentro de tudo que acontece no Big Brother Brasil. Fique por dentro de tudo que acontece no Big Brother Brasil.